E aí 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 Bisa berantem Tuh pada flu Sini-sini-sini Tuh Não há flu, não há flu, não há flu, não há flu. Não há flu, não há flu, não há flu. Não há flu, não há flu, não há flu, não há flu. Não há flu. Não há flu, não há flu. Não há flu, não há flu.